Nós vamos orar a Deus agora, pedindo direção para esse momento que vamos estudar a Sua Palavra. Pai querido, nós estamos na Tua presença e Tu conheces o coração, Tu conheces a história, Tu conheces o cenário da vida de cada um dos Teus filhos aqui. E nesta hora eu quero Te pedir, Senhor, que não apenas as palavras escritas na Escritura Sagrada possam ser entendidas, mas que o Teu Santo Espírito aplique a mensagem delas ao coração dos Teus filhos. Ó Pai, Tu que conheces a necessidade, fala Senhor, fala, toca, abre os olhos, dá-nos a Tua visão e de tal maneira que nós possamos ter certeza que tivemos um encontro contigo nesta noite. É aquilo que imploramos, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós começamos a estudar hoje pela manhã, 1 Reis, capítulo 19, dos versículos de 1 a 18. E nesse texto da Palavra de Deus, a gente vai encontrar uma coisa interessante. Depois de uma grande vitória que Elias sofreu, ou viveu, não é? Essa grande vitória, derrotando os 400 profetas de Baal, ele recebe um bilhetinho de Jezabel, um bilhetinho que não era muito diferente de outros recados que o rei já havia mandado para ele, dizendo que ele seria morto, porque ele estava desafiando aquilo que era a política instituída. E esse homem fica tão abatido com aquele bilhetinho, mas tão abatido, que ele leva o seu ajudante de ordens para o outro país, que era o país de Judá, deixa ele em segurança, atravessa a fronteira, volta para o seu país, vai para o deserto, e ali no deserto ele deseja a morte. Ele deita-se debaixo de uma árvore, no meio do deserto, um zimbro, e ele fica ali dizendo, Senhor, olha, estou cansado, não aguento mais, e deseja a morte. E aí a gente viu hoje pela manhã os movimentos que estão acontecendo nessa história. Primeiro o movimento do coração de alguém que está quebrado, que está machucado, que está doído, e aí nós olhamos para aquele coração como alguém que a sua alma está doente. E a gente descobriu que não é só o corpo que fica doente, a alma das pessoas ficam doentes, a psique, o emocional, a vontade, a determinação, o ânimo. E quando a gente está doente da alma, pode ter certeza que de alguma maneira a gente vai ficar doente do Espírito. E aí aquele homem de Deus, um profeta, ele fica doente do Espírito também, ele não consegue ver perspectiva de futuro. Aí a gente olhou também ontem, hoje de manhã, o movimento do lado de Deus. O que Deus faz quando ele enxerga um servo dele assim? E aí a gente viu algumas coisas muito interessantes. Deus mandou o anjo dele, nós olhamos para isso como literal, o anjo do Senhor veio do céu e estava ali com Elias. Mas aprendemos que os mensageiros de Deus, porque a palavra anjo quer dizer isso, eles veem a nossa vida de várias maneiras diferentes, simplesmente para mostrar que Deus se importa, e que nem tudo como a gente está olhando é a expressão da realidade. Depois nós vemos que esse anjo não apenas esteve lá fazendo companhia, tocando nele, mas ele assa um pãozinho sobre o fogo, sobre as brasas, ele dá água fresca, e ele diz, olha, levanta, come bem, porque você tem muito caminho pela frente. E aí então, tocado pelo anjo de Deus, alimentado pelo pão do Senhor, pela água do Senhor, ele agora recobra as suas forças, e anda quarenta dias e quarenta noites. Mas agora, essa noite, nesse momento, eu queria olhar para o terceiro movimento dessa história. E o terceiro movimento é a recaída. É interessante que na vida da gente, em determinados momentos, a gente perde a perspectiva, a gente desanima, a gente fica abatido, com certeza você já viveu isso. Todo ser humano já viveu em algum momento, numa intensidade maior ou menor. E é interessante que os movimentos de Deus vêm, nos tocam, a gente se sente fortalecido, e a gente levanta e continua a caminhada. Louvado seja Deus por isso. Mas, às vezes, a gente tem recaídas. Quem já teve recaída aqui? Levanta a mão. Eu vou levantar as minhas duas. E a gente tem recaídas. E eu queria começar olhando para esse lado. Como é que funciona esse negócio da recaída? Versículos oito e nove, do capítulo dezenove, de primeira reis, diz assim, Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante, para andar quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, o monte sagrado. E ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Depois de quarenta dias, depois de uma jovialidade milagrosa, porque ninguém consegue andar quarenta dias e quarenta noites, Deus tinha feito algo extraordinário nesse homem, novamente algo aconteceu na sua alma. Por isso, ele para a sua jornada e entra numa caverna. E nesse contexto dessa história, Deus deixa claro para a gente, que a caverna não era apenas um abrigo. A caverna representava uma recaída da doença da alma. Ela era, na verdade, uma caverna da vontade. Uma tremenda apatia. Não quero fazer nada. Não quero ouvir nada. Não quero ver nada. Não quero falar com ninguém. Simplesmente não quero. Não aguento mais. Você já viveu isso? Eu me lembro de uma época que a minha alma estava doente, não é a sua, a minha estava doente. E quando tocava o telefone, eu me arrepiava. Eu não quero falar com ninguém. Está entendendo? Se eu pudesse, eu fechava a cortina, eu cobria a cabeça e dizia assim, fugi, desapareci, não me encontrem. Você já viveu alguma coisa assim? De ficar abatido desse jeito? E aí a gente entra dentro da caverna. E essa caverna é um abrigo, às vezes é um lugar confortável, é um lugar que é nosso, que a gente tem as marcas da gente. Mas, na verdade, ela deixa de ser apenas o abrigo, ela passa a ser a caverna da alma, da vontade. Eu simplesmente quero desligar o botão. Dá para desligar um pouquinho aqui? Isso aconteceu com Elias, e era uma recaída. A caverna era também uma caverna da espiritualidade. Coisas extraordinárias estavam acontecendo na vida desse homem. Não apenas no passado distante, mas no passado próximo, como a derrota dos 400 profetas de Baal, mas como o anjo que o visitou e o alimentou, como os 40 dias e noites de vigor, com a jovialidade que ele nunca tinha sentido. Mas, no momento que a gente entra na caverna, nem o extraordinário de Deus nos motiva mais. Pode acontecer um milagre do lado da gente, e a gente vai dizer, é, Deus é poderoso mesmo. Simples. E por que a gente está dizendo, Senhor, eu não quero, eu não aguento mais. Não adianta nem o Senhor mandar respostas, e nem milagres. Eu me lembro de uma vez que eu estava, eu anoto as minhas orações, e eu me lembro de uma vez que Deus falou muito firme comigo, me deu uma palavra, e tocou o meu coração a palavra, mas eu continuei a minha oração. Tudo bem, Senhor, já entendi, mas até quando esse negócio vai acontecer? Como se eu dissesse, Senhor, tudo bem, o Senhor faz milagres, o Senhor fala, as coisas estão acontecendo, mas, e a minha dor? Quando é que o Senhor vai lidar com ela? O milagre está aqui do meu lado, o milagre está ali, o milagre está aqui, mas e aqui, Senhor? Está doendo. Essa resposta da alma não veio ainda. E ainda que Deus diga, vai vir, eu digo, está bom, Senhor, está, já entendi, mas e daí? Está doendo. E aí, Elias voltou outra vez para a caverna do sonho, ele perdeu a perspectiva, não existem perspectivas, e tudo isso acontecia por causa de um pensamento, um sentimento que não saía da sua cabeça, por isso, quando Deus questionou e disse, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Quem mandou você entrar na caverna? A resposta de Elias era a revelação do que consumia a sua alma, olha só o versículo 10, o que ele fala, ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o pensamento estava envolvido nessas frases, e o pensamento era assim, não é justo Senhor, não é justo, eu tenho sido fiel, mas na verdade, são os infiéis que parecem ser os vencedores, é interessante isso, como a cabeça da gente dá uma mudada, e aí esses pensamentos automáticos vêm e consomem a gente, eles voltam e voltam e voltam e voltam e voltam, e quando a gente muda de pensamento, daqui a pouco, quando a gente se percebe, ele está lá de novo. Eu acho que no primeiro momento, o pensamento automático de Elias era a cartinha de Jezabel, a cartinha de Jezabel, a cartinha de Jezabel, mas agora, o pensamento é, Senhor, não é justo, não é justo o que está acontecendo, não é justo o que está acontecendo, e aquilo vinha toda hora na cabeça dele. Eu tenho sido fiel, mas os infiéis é que estão prosperando, todos os fiéis morreram, essa era a ideia, todos os fiéis morreram, não sobrou ninguém, a lógica do Senhor é muito estranha, eu fiquei sozinho, eu sou o exército de um homem só, e eu logo vou morrer, para que lutar? Eu vou ficar na minha caverna, cansei. A Bíblia vai nos ensinar, que nós perdemos a perspectiva, quando permitimos que a nossa visão de mundo, seja distorcida, por pensamentos automáticos, que adotamos, como realidade absoluta, eu sei que eu tenho razão, ninguém vai mudar a minha cabeça, eu estou interpretando a realidade de modo certo, não importa quem chegue para falar, você tem toda a razão, porque é assim que você está enxergando a tua vida. E a recaída, é um processo da alma, mas que vai afetar todo o corpo e a fé, e normalmente, quando isso acontece comigo ou com você, a gente fica doente, a gente começa doente da alma, de repente a gente está doente do corpo, e depois a gente está doente do espírito, ou tanto faz a ordem, essa doença se espalha pela nossa vida. E literalmente nós perdemos as forças, a nossa espiritualidade fica comprometida, pois achamos que até Deus se esqueceu de nós, e nos abandonou aos lobos. É interessante, porque, 40 dias atrás, quem foi visitar Elias? Não foi um anjo do céu? E durante 40 dias, ele foi motivado pelo anjo do céu, pela comida do céu, pela água do céu, mas agora, ficou lá atrás, o anjo, a comida e tudo mais, e voltou um pensamento automático, dizendo, Deus não se importa comigo. Mas ele acabou de ser visitado, ele acabou de ser reerguido, mas volta na cabeça, ele não se importa comigo. Ele não liga para a minha dor, ele não está ouvindo a minha oração, ele não está intervindo na minha vida, e a recaída é uma coisa tremenda, porque ela se torna pior, do que quando nós caímos. Porque quando nós caímos, e a gente se levanta, a esperança é retomada, mas quando a gente recai, aquela esperança parece que desvaneceu completamente, e a gente se frustrou outra vez. E é uma coisa, quando a gente está sofrendo, a gente não aguenta frustração. Você já parou para pensar? A gente não aguenta frustração. A gente diz que a paciência, o limiar da pessoa, fica desse tamanho. A gente começa a brigar por causa de uma gota d'água, que não tem sentido. Na verdade, a gente está colocando para fora, a desesperança, a angústia, a dor, a decepção, com Deus, com as pessoas, com a vida, com a gente mesmo, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e a gente entra dentro da caverna. E a gente não quer sair da caverna. E se Deus perguntar para a gente, por que você está na caverna? A gente vai dizer, Deus, espera aí, dessa vez eu tenho razão, nem o senhor tem razão. Porque eu só consigo enxergar a vida, através desses pensamentos automáticos, que vem, 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 e quando a gente se levanta, eles voltam outra vez, quando a gente se deita, eles estão na nossa mente, e assim vai. Cuidado com os seus pensamentos automáticos, eles fazem você perder a verdadeira perspectiva, pois o autor da vida, não terminou de escrever a sua história. E é preciso que a gente aprenda, a levar os pensamentos automáticos, e destrutivos a Deus, pois ele é poderoso, para lhe mostrar a verdade, e abrir os seus olhos, para a verdadeira perspectiva. É interessante que, a gente vai perceber, isso que eu estou falando, muito forte no livro de Salmos. No livro de Salmos, tem 150 Salmos, 51 desses Salmos, são lamentos. 51 desses Salmos, refletem alguém, que está vivendo a dor da sua alma. E é muito interessante, que eles começam, com uma expressão de fé, os lamentos, pensamentos, mas o miolo deles, é uma desesperança total. E parece que, quando aqueles homens, do passado, estão falando, desses pensamentos automáticos, para Deus, vai acontecendo, alguma coisa extraordinária, nessa conversa, que o salmista, não sabe explicar, mas ele nunca termina, sem esperança. porque a pessoa, que pode lidar, e transformar, os pensamentos automáticos, que te perturbam, é o Deus Todo-Poderoso. Porque ele tem, a perspectiva da realidade, da realidade verdadeira, e não apenas, da interpretação, da realidade, que você está enxergando, à luz da sua alma. E aí, quando a gente olha, esse movimento, do lado de Elias, esse movimento, tem uma resposta, do lado de Deus. E eu queria, olhar para essa resposta, porque, aqui, a gente vai encontrar, soluções, para a recaída. Verso 11, em diante, a Bíblia diz assim, o Senhor disse, saia, e vá ficar, diante de mim, no alto do monte, e então, o Senhor, passou por ali, e mandou um vento, muito forte, que rachou os morros, e quebrou as rochas, em pedaços, mas o Senhor, não estava no vento, e quando o vento, parou de soprar, veio um terremoto, porém, o Senhor, não estava no terremoto, e depois do terremoto, veio um fogo, como o Senhor, não estava, mas o Senhor, não estava no fogo, e depois do fogo, veio um sussurro, calmo, e suave, quando Elias, ouviu o sussurro, cobriu o rosto, com a capa, então, saiu, e ficou, na entrada, da caverna, e uma voz, lhe disse, o que você, está fazendo, aqui Elias, e ele respondeu, ó Senhor, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti, mas o povo de Israel, quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar, e então o Senhor disse, volte para o deserto, que fica perto de Damasco, chegando lá, entre na cidade, e unja a Azael, como rei da Síria, unja a Jeú, filho de Nince, como rei de Israel, e unja a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar, em seu lugar, as pessoas, que não forem mortas, por Azael, serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem, de Jeú, serão mortos por Eliseu, mas eu deixarei, sete mil pessoas, vivas em Israel, isto é, todos aqueles, que não adoraram, o Deus Baal, e não beijaram, a sua imagem, é interessante notar, como Deus trabalha a recaída, nesse momento, não adiantava, um anjo, não adiantava, o pão, a água fresca, e o fogo, porque se o anjo voltasse, assasse o pão, de novo, desce a água, Moisés ia olhar, e dizia assim, Senhor, não adianta, o Senhor já fez isso, fala a verdade, você não falou isso para Deus, Senhor, outra vez, o Senhor já fez isso, ó, está doendo aqui, quando é que o Senhor vai resolver? e aí então, o Senhor, vai pessoalmente, resgatar Elias, da caverna da vida, ele invade a caverna, ele invade a caverna, o lugar secreto, o lugar que parece seguro, e vai lá arrancar esse homem, e o que é que Deus faz, nessa invasão da caverna? a primeira coisa que ele faz, é checar o coração, do servo dele, e é interessante, que ele pergunta, duas vezes, a mesma coisa, para Elias, Elias, o que é que você está fazendo aí? o que é que você está fazendo na caverna, homem? quem te mandou ficar na caverna? quem disse para você, que aqui é o melhor lugar? quem te mandou ficar na caverna? e é interessante, porque Deus, ele cutuca, a nossa alma, para a gente falar, o que está doendo, dentro da gente, porque, quando a gente fala, o que está doendo, dentro da gente, a gente começa, a ouvir, o que está nos colocando, dentro da caverna, e ele começa, a nos mostrar, as perspectivas, que estão afetadas, e que distorcem, a nossa realidade, eu me lembro, que quando estava, com 19 anos de idade, mais ou menos, eu entrei, numa depressão profunda, parecido, com Elias, e é interessante, como essas coisas, acontecem na gente, eu nunca me afastei, da igreja, eu nunca me afastei, de Deus, mas eu não conseguia, orar naquela fase, da minha vida, eu não conseguia, ler a bíblia, eu ia aos cultos, eu participava, até de movimentos, de evangelismo, mas eu não estava bem, e as vezes, que eu orava, manifestações, de Deus, aconteciam, coisas tremendas, de Deus, era impossível dizer, que Deus não estava perto, mas eu estava, dentro da minha caverna, e eu me lembro, de uma noite, que, eu estava, deitado na cama, e eu ouvi, Deus falar comigo, não aqui, mas no coração, na alma, muito parecido, com aquilo que aconteceu, com Elias, Deus perguntou, para Elias, o que você está fazendo, na caverna, e, Deus perguntou, para mim, Pascual, o que é que você tem, contra mim, olha que palavra, não é, mas, Deus vai lá, e põe o dedo, na ferida, da gente, lá, e faz assim, ainda, dá uma torcidinha, porque, eu estava morrendo, de raiva, de Deus, porque, eu não conseguia, entender, as coisas, que tinham acontecido, na minha casa, há três anos, três anos antes, meus pais, tinham se separado, eu sou o filho, mais velho, tinha que cuidar, da minha mãe, que estava doente, administrar financeiramente, a casa, três anos, já tinham se passado, mas, aquilo que estava, me doendo, muito, agora, era, o meu irmãozinho, o mais novo, porque, ele tinha feito, uma transferência, para mim, como se eu fosse, o pai dele, ele não dormia, a noite, enquanto eu não chegasse, aí, ele ia para a minha cama, deitava no meu braço, ficava contando, o dia dele todo, para mim, e eu chegava, estudava a noite, chegava, 11 horas da noite, até que ele dormia, no meu braço, e eu carregava, no colo, e colocava na cama, e assim, era todo dia, grudado, e eu tinha, muito medo, de falhar, e se eu errar, eu não sou pai, eu tenho 19 anos, eu não tenho capacidade, para educar uma criança, e se eu falhar, e ele se perder, na vida, não é justo, eu estou morrendo, de raiva, de tudo, que está acontecendo, e lá no fundo, eu estava com raiva, de Deus, porque, que ele deixou acontecer, isso na minha vida, está entendendo, Elias, Senhor, porque que o Senhor, protege aí, Jezabel, Acabe, os homens tão ricos, tão lá no palácio, eu estou comendo, pão e água, o anjo veio trazer, mas é pão e água, não é justo, Senhor, sou fiel, e eles não são, não é justo, Senhor, está tudo errado, aí na tua economia, nós precisamos bater, um papo sério, Deus, já sentiu isso? por isso, Deus checa, o nosso coração, porque enquanto, a nossa dor, a verdade, da nossa dor, estiver, escondida, debaixo do tapete, a sujeira, que está debaixo do tapete, apodrece, fede, e a gente fica, procurando, onde está o fedor, e aí Deus vem, e toca no coração, Elias, o que é que você está fazendo, nessa caverna? E aí, duas vezes, ele vai dizer, eu estou aqui na caverna, porque o Senhor não é justo, sou fiel, os infiéis estão ganhando, os profetas já morreram, só sobrei eu, você é o próximo, que adianta, que adianta lutar, que adianta pregar, que adianta Senhor, não adianta, e aí, Deus, fala com Elias, é interessante, que, Deus não argumenta, as coisas que estão no coração, porque, Deus não faz debate, filosófico com a gente, Ele revela o seu poder, se você estudar, se você estudar o livro de Jó, Deus vai trabalhando, na vida de Jó, e Jó vai colocando, as suas razões, ele vai discutindo, com Deus, e Deus não faz, um debate, filosófico, sobre a dor, e sofrimento, Ele simplesmente, começa a revelar, quem ele é, e o poder dele, e Jó, fica tão impactado, de quem é Deus, e o seu poder, que ele se arrepende, das dores da sua alma, por isso, Deus não discutiu, com Elias, Ele simplesmente, deu, uma ordem, e disse, Elias, sai da caverna, sai da caverna, porque esse não é o seu lugar, aqui não é o fim, e mesmo ouvindo, a ordem do Senhor, Ele que era fiel, Ele que era profeta, não conseguiu, sair, da caverna, se você vai, lendo o texto, você vai perceber, que Ele só vai sair, da caverna, depois que Ele, escuta o sussurro, de Deus, mas Ele fica, dentro da caverna, e sabe porquê, que a gente fica, dentro da caverna, porque a caverna, é imobilizante, a gente se esconde, não é que a gente, se sinta seguro, porque a gente, não está seguro, mas talvez, seja o lugar, melhor para estar, dentro da caverna, e eu fico, quietinho lá, deixa eu quieto, eu costumo dizer, para minha esposa, que, quando eu tenho um embate, muito forte, eu digo para ela, me deixa ficar quieto, eu preciso, digerir esse negócio, e aí, eu fico no meu canto, não quero falar com ninguém, não quero, não sei se você é assim, eu, eu sou assim, eu sei que tem gente, que é o contrário, quer falar tudo, eu sou o contrário, eu quero ficar no meu canto, deixa eu aqui, no meu canto, eu sou cavernoso, gosto de ficar na caverna, às vezes, eu preciso, daquele tempo, e Elias disse, está bom, o senhor está mandando eu sair, mas não estou preparado, para sair, eu vou ficar, mais um pouquinho aqui, e aí, o senhor, não desiste de Elias, e ele começa a revelar, o seu poder, é interessante, porque ele está dentro da caverna, e ele consegue ouvir, o vento forte, batendo, e as pedras, se deslocando, por causa do vento forte, rachando os morros, pela violência do vento, e ele não sai da caverna, nem Deus dizendo, eu sou o Deus, todo poderoso, que sou capaz, de esculpir, as pedras com o vento, pode parecer uma loucura, o que eu estou falando, mas vai a Vila Velha, e lá em Vila Velha, você vai ver Deus, esculpindo as pedras com o vento, e ele não sai da caverna, e Deus com esse vento forte, está dizendo, Elias, não é aí o teu lugar, o teu lugar é do meu lado, porque eu sou o Deus, capaz de esculpir a vida, e as pedras do mundo, só com o meu sopro, sabe porquê? porque a palavra hebraica, para vento, é a mesma palavra, para sopro, que é a mesma palavra, para espírito, é ruia, e ele está dizendo, olha, eu sou capaz, de esculpir as pedras, com o meu sopro, será que eu não saberei esculpir, as dores da sua alma, com o meu sopro? Não há palavras, mas a manifestação, do poder de Deus, a visitação, aí, Elias não saiu, da caverna, e é interessante, que Deus então, começa a mandar, um terremoto, é incrível, o terremoto, é um negócio muito esquisito, eu estava no Peru, quando, quando deu o terremoto, a primeira coisa, que você faz, quando dá um terremoto, é correr para fora, você não quer, ficar dentro de casa, porque a casa, pode cair na tua cabeça, agora, você imagina, um terremoto, e você dentro da caverna, está balançando tudo, gente, o terremoto, é uma coisa muito estranha, eu estava, dentro de um ônibus, parado, e o terremoto, começou lá, e o ônibus, pulava no chão, assim, era muito estranho, eu olhava para fora, assim, e, e via o poste, os postes de eletricidade, fazendo assim, você diz assim, não é possível, o poste está balançando, desse jeito, coisa incrível, e o homem está na caverna, e aí, Deus estava dizendo, com a manifestação, do seu poder, Elias, sai da caverna, porque eu sou aquele, que tem poder, para abalar, os alicerces da terra, e eu quero dizer para você, que esse não é o teu lugar, sai da caverna, mas Elias não saiu, e aí, a palavra do Senhor, fala que veio, fogo do céu, fogo do céu, era uma coisa, muito forte, para Elias, porque, foi o fogo do céu, que, arrebatou, a oferta, que Elias, tinha levado, para o Senhor, naquela disputa, com os profetas de Baal, e Deus estava dizendo, Elias, eu sou o mesmo, Deus, que andou com você, no passado, eu estou aqui, fora, te esperando, sai da caverna, homem, aí não é o seu lugar, mas, nem o fogo do céu, viu, que ele viu, percebeu, o fez sair da caverna, e uma coisa, que eu acho tremenda, é que Deus, não desiste, de Elias, e então, Deus faz, uma coisa tremenda, ele revela a Elias, a suavidade, do seu amor, e a Bíblia, diz que, Elias, vai ouvir, um sussurro, de Deus, gente, eu tenho uma curiosidade, incrível, para saber, o que é que Deus, sussurrou, no ouvido de Elias, eu não sei você, mas eu fico pensando, o que será, que esse homem, ouviu, mas Deus, sussurrou, no ouvido dele, eu não sei, mas eu comecei a pensar, o que que podia ser, mas a Bíblia, só diz que, era, algo, calmo, e suave, talvez fosse, como Deus, sussurrou, no ouvido de Daniel, quando ele estava, com a boca, no chão, morrendo de medo, e ele disse, para Daniel, você, é muito, amado, está na Bíblia, eu não sei, se foi isso, que ele falou, mas alguém, que ouviu, o sussurro, de Deus, foi Daniel, e ele escreveu, Deus disse, você, é muito, amado, ou talvez, como, ele disse, para Isaías, estou contigo, e não, te desampararei, ou como, ele disse, para Josué, ser forte, e corajoso, eu não sei, o que Deus falou, mas, uma coisa, eu sei, é que, Deus, sussurrou, e, através, desse sussurro, ele, demonstrou, amor, tão forte, tão suficiente, para que, esse homem, se levantasse, e saísse, da caverna, e mais, ele, não apenas, saiu da caverna, mas, a Bíblia, diz, que ele, cobriu, a sua cabeça, e, o cobrir, a cabeça, nessa cultura, significava, o temor, do Senhor, e, o reconhecimento, da presença, de Deus, naquele lugar, o judeu, até hoje, quando vai, a um lugar, sagrado, ele, cobre, a sua cabeça, ele, põe, um kippah, ele, pegou, o seu manto, e, cobriu, a sua cabeça, Deus, está, aqui, é, interessante, como, Deus, nos arranca, da, 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 às, vezes, nós, imaginamos, que, Deus, vai, nos, arrancar, da, da, se, ele, fizer, um, milagre, mas, não, é, assim, há, momentos, que, a, está, numa, recaída, tão, profunda, que, os, milagres, não, nos, tocam, não, importa, se, tem, fogo, se, tem, terremoto, se, tem, vento, eles, não, nos, tocam, e, sabe, o que, a, gente, precisa, é, do, toque, da, cura, de, de, Deus, na, nossa, alma, aquela, noite, que, Deus, me, perguntou, o que, é, que, você, tem, contra, mim, eu, me, lembro, que, abri o coração, e, falei, se, eu, estou, com, uma raiva, danada, do senhor, olha, só, minha vida, tudo, uma bagunça, uma desgraça, tudo, enrolado, e, é, interessante, porque, a gente, enxerga, tudo, a luz, da dor, não, importa, se, Deus, estava, dando sustento, todo dia, não, importa, se, as, misericórdias, do senhor, faziam, com, que, a nossa família, estivesse, junto, minha mãe, não, importa, tudo, estava, ruim, e, eu, me, lembro, que, eu, fui, dormir, assim, sentindo, a presença, de, Deus, mas, com, rápido, trabalhei, o dia, inteiro, no dia, seguinte, desse, jeito, e, quando, eu, comecei, a, voltar, no, ônibus, o senhor, começou, a, falar, comigo, e, ele, me, fez, lembrar, de, um, versículo, da, Bíblia, um, versículo, simples, que, dizia, todas, as, coisas, cooperam, para, o, bem, daqueles, que, amam, a, Deus, e, pensei, assim, senhor, sinto, muito, mas, não, acredito, o, que, tem, de, bom, e, aí, então, Deus, começou, a, tocar, o, coração, o, sussurro, de, Deus, veio, a, minha, alma, naqueles, 45 minutos, no, ônibus, eu, comecei, a, lembrar, de, coisas, desde, os, meus, três, anos, de, idade, gente, e, Deus, me, perguntava, eu, estava lá, não, foi, para o, teu, bem, eu, estava lá, não, foi, para o, teu, bem, eu, estava lá, não, foi, para o, teu, bem, e, quando, eu, cheguei, na, porta, de, casa, porque, o, ponto, de, ônibus, era, em, frente, da, minha, casa, eu, desci, e, Deus, falou assim, você, pode, crer, que, ainda, posso, transformar, em, benção, toda, desgraça, que, estava, do, lado, era, tão, difícil, sair, da, minha, caverna, a, única, coisa, que, eu, mas, ajuda, daquele, dia, em, diante, Deus, começou, a, tirar, da, minha, caverna, eu, acho, tremendo, porque, Deus, revela, poder, dele, ele, faz, os, seus, milagres, mas, o, que, toca, o, nosso, coração, é, o, amor, de, Deus, que, invade, a, nossa, alma, e, o, sussurro, de, Deus, é, a, revelação, desse, amor, é, o, toque, carinhoso, é, o, abraço, de, Deus, é, o, aconchego, dos, seus, braços, é, a, antevisão, que, ele, vai, nos, dando, da, sua, graça, e, Deus, não, termina, só, com, sussurro, a, palavra, de, Deus, vai, dizer, para, gente, que, algumas, coisas, extraordinárias, vão, acontecer, e, a, próxima, coisa, que, vai, acontecer, é, que, Deus, vai, dar, para, esse, homem, uma, nova, visão, verso, 18, diz, assim, também, conservei, em Israel, sete mil, todos, os, joelhos, que, não, se, dobraram, a, baal, e, toda, a, boca, que, não, o, beijou, é, como, se, Deus, estivesse, dizendo, para, Elias, Elias, Deus, ainda, que, você, tenha, sempre, a, resposta, ela, não, é, verdade, você, não, está, só, você, não, é, exército, de, um, homem, só, além, da, minha, presença, do, teu, lado, além, dos, anjos, que, se, acampam, ao, seu, redor, além, do, suprimento, que, eu, tenho, dado, para, você, vindo, do céu, a, sete mil, que, como, você, nunca, dobraram, os, seus, joelhos, diante de Baal, e, é, interessante, notar, que, Elias, sabia, disso, pelo, menos, parte, dessa, verdade, porque, nos, capítulos, anteriores, ele, sabe, que, existem, cem, profetas, que, estavam, escondidos, e, que, oficiais, do, palácio, subversivamente, roubavam, da, comida, do, rei, para, levar, para, os, profetas, ele, sabia, que, ele, não, estava, sozinho, mas, foi, o, senhor, que, precisava, mudar, a, visão, desse, homem, e, colocar, nele, uma, perspectiva, de, fé, e, retirar, as, lentes, de, destruição, para, dizer, para, Elias, sua, vida, não, acabou, a, minha, terminou, eu, tenho, servos, nessa, terra, sai, da, caverna, sabe, uma, das, coisas, que, Deus, faz, com, o, seu, amor, quando, ele, nos, toca, é, nos, dar, uma, nova, visão, e, ele, começa, a, para, gente, novas, perspectivas, da, vida, aquele, menino, pequenininho, que, dormia comigo, levava para a cama, hoje, é pastor, em São Paulo, de uma igreja, de perto de mil membros, aquela casa, arrebentada, hoje, está, estruturada, na vida, das famílias, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus cunhados, e cunhadas, porque, Deus, é bom, aquilo, parecia, o fim, de todas as coisas, na verdade, era, só um pedacinho, da jornada, porque, Deus, continua, a escrever, a história, ele, nos, visita, para, nos, dar, uma nova, visão, peraí, você, está, enxergando, a vida, numa, perspectiva, errada, tem, coisas, da graça, de Deus, que vão, acontecer, e já, aconteceram, mas, ele, não, para, na nova, visão, porque, se, a gente, tiver, só, a nova, visão, queridos, a gente, vai, cair, de novo, as, recaídas, vem, porque, às, vezes, Deus, nos, consola, nos, toca, até, nos, faz, enxergar, a realidade, com, outras, perspectivas, mas, enquanto, a gente, não, entender, que, Deus, nos, deu, uma, nova, missão, a gente, vai, ficar, de, recaída, em, recaída, e, aí, o Senhor, vai, dizer, para, esse, servo, dele, olha, eu, uma, missão, para, você, sabe, porquê, porque, visão, sem, missão, é, ilusão, eu, olho, para, o futuro, sei, que, tem, alguma, coisa, mas, eu, não, tenho, missão, ando, e, isso, torna, uma, ilusão, toda, visão, pede, uma, ação, um, caminhar, na, direção, dos, novos, sonhos, por, isso, como, eu, falei, hoje, de, manhã, o, caminho, sempre, termina, aonde, paramos, mas, quando, estamos, andando, sempre, haverá, uma, rota, ou, um, caminho, a, seguir, e, o, que, será, que, Deus, deu, como, missão, para, esse, homem, ele, deu, três, coisas, para, ele, fazer, primeiro, ungir, reis, seriam, ungidos, é, interessante, isso, porque, ele, vai, ungir, o, rei, e, essas, duas, pessoas, que, ele, unge, como, rei, não, se, tornam, reis, imediatamente, eram, atos, proféticos, Deus, estava, dizendo, vai, chegar, o, tempo, que, Jeú, vai, virar, rei, e, Azael, vai, virar, rei, e, a, dinastia, será, mudada, nessas, terras, e, Deus, estava, dando, uma, ordem, para, ele, Deus, estava, usando, o, seu, servo, seu, servo, para, levar, a, outros, a, unção, porque, todo, ungido, é, servo, de, Deus, e, assim, a, primeira, missão, era, uma, missão, de, graça, levar, a, unção, de, Deus, a, outros, eu, quero, dizer, para, você, você, vai, continuar, tendo, recaídas, se, quando, Deus, te, der, uma, visão, você, continuar, olhando, só, para, teu, um, um, bico, se, tem, um, negócio, que, deixa, gente, doente, e, você, ficar, olhando, no, teu, um, bico, levanta, os, teus, olhos, e, enxerga, que, Deus, tem, um, plano, para, tua, vida, e, diz, Senhor, eu, vou, cumprir, o, plano, que, tu, tens, e, seja, um, mensageiro, da, graça, que, o, óleo, da, graça, de, Deus, esteja, nas, suas, mãos, e, que, você, leve, essa, graça, a, outros, porque, enquanto, nós, levamos, a, graça, de, Deus, a, outros, Deus, está, curando, a, nossa, alma, todo, dia, agora, se, você, parar, no, meio, do, caminho, querido, você, entrar, na, caverna, de, novo, eu, e, você, tua, missão, não, terminou, vai lá, unge, segunda, coisa, que, Deus, vai, para, Elias, Elias, você, agora, vai, comissionar, alguém, vai, chamar, Eliseu, vai, lá, na, fazenda, dele, vai, tirá-lo, do, meio, lá, dos, tratores, porque, a, junta, de, bois, eram, os, tratores, daquele, tempo, e, era, uma, grande, fazenda, porque, ele, tinha, 12, tratores, então, você, imagina, uma, fazenda, com, 12, tratores, 12, juntas, de, bois, que, puxavam, arado, você, vai, comissionar, esse, homem, você, vai, preparar, essa, pessoa, para, continuar, a, sua, obra, e, aqui, é, uma, coisa, tremenda, para, nossa, vida, todo, mundo, que, sozinho, vai, cair, um, dia, todos, nós, precisamos, abençoar, e, abençoados, nós, precisamos, ser, discípulos, e, discipuladores, nós, precisamos, caminhar, com, gente, ao, mesmo, tempo, que, essa, gente, caminha, com, a, gente, e, ministra, na, nossa, vida, e, Deus, diz, para, Elias, Elias, chega, de, andar, sozinho, homem, vai, pegar, Eliseu, e, vai, ensinar, tudo, que, você, sabe, para, esse, homem, mas, esse, homem, vai, ser, instrumento, meu, na, tua, vida, e, é, tremendo, quando, isso, acontece, a, gente, vai, levando, a, graça, mas, entende, que, eu, ministro, e, sou, ministrado, o, tempo, todo, e, a, gente, para, de, andar, sozinho, por, isso, eu, não, acredito, em, cristianismo, solitário, por, isso, eu, não, acredito, que, você, pode, ser, um, bom, cristão, só, assistindo, o, culto, pela, televisão, você, precisa, de, gente, do, lado, você, precisa, pessoas, que, andem, com, você, também, lhe abençoem, e, nessa, interação, a gente, permite, que, a, nossa, vida, seja, checada, os, pastores, que, andam, sozinhos, que, tem, ministérios, que, não, se, reportam, a, ninguém, geralmente, caem, os, líderes, que, não, se, reportam, a, ninguém, se, perdem, porque, na, vida, essa, interação, é, preciosa, e, Deus, vai, dizer, para, Elias, Elias, está, na, hora, de, se, preparar, alguém, e, investir, a, tua, vida, nesse, alguém, e, esse, alguém, vai, continuar, a, obra, que, você, começou, a, fazer, porque, a, minha, obra, é, muito, maior, do, que, você, quem, vai, continuar, a, tua, obra, quem, você, está, preparando, para, continuar, na, tua, jornada, isso, queridos, vale, para, vida, espiritual, mas, vale, para, todas, as, áreas, da, vida, quem, e, aí, o, senhor, vai, dar, a, missão, prepara, alguém, prepara, alguém, investe, a, tua, vida, na, vida, de, alguém, queridos, missão, não, é, construir, uma, casa, missão, não, levantar, uma, fortuna, porque, essas, coisas, são, levadas, pelo, vento, o, vento, de, uma, crise, econômica, o, vento, de, uma, mudança, de, governo, o, vento, da, inflação, o, vento, da, vida, missão, é, construir, vida, na, vida, e, a, gente, poder, enxergar, um, legado, que, não, está, em, pedra, se, o, legado, daqueles, missionários, que, vieram, para o, Brasil, e, construíram, o, primeiro, templo, dessa, igreja, ali, na, visconde, de, Guarapuavo, fosse, o, prédio, tudo, teria, acabado, quando, aquele, pedra, prédio, foi, demolido, mas, o, legado, deles, não, era, o, prédio, eram, os, homens, as, mulheres, e, as, crianças, que, ouviram, a palavra, de, Deus, e, se, a, igreja, é, hoje, o, que, ela, é, é, porque, aqueles, homens, nos, deixaram, um, legado, o, legado, que, o, tempo, não, dissipa, porque, Deus, fez, de, você, alguém, que, tem, uma, alma, imortal, qual, é, o, legado, Deus, estava, dizendo, Elias, sabe, que, você, está, na, caverna, e, sabe, porque, é, você, está, solitário, porque, você, não, consegue, enxergar, o, teu, legado, pega, Eliseu, traz, para, perto, de, você, comissiona, esse, homem, prepara, esse, homem, sai, dessa, solidão, porque, eu, tenho, um, plano, para, tua, vida, e, para, vida, juízo, você, lembra, que, uma, das, reclamações, de Elias, era, Deus, não, julga, o, senhor, manda, levar, a, mensagem, agora, de, juízo, lembra, a, reclamação, está, errado, senhor, esse, negócio, aqui, os, infiéis, e, tal, e, aí, o, senhor, vai, dizer, para, ele, querido, eu, sou, o, justo, juiz, e, tem, tempo, para, todas, as, coisas, e, agora, eu, vou, te, dar, um, sinal, do, que, eu, vou, fazer, e, é, interessante, que, Elias, é, levado, nas, carruagens, de, fogo, pelo, Senhor, antes, que, essa, profecia, se, cumprisse, mas, Deus, permitiu, a, ele, ser, aquele, que, proferiu, a, profecia, como, se, dissesse, os caminhos, e, os planos, que, eu, preparei, para, você, e, esses, planos, são, de, paz, e, prosperidade, eu, tenho, um, bom, plano, eu, sei, eu, sou, o, Senhor, todo, poderoso, então, confia, na, minha, sabedoria, a, gente, entra, na, caverna, quando, a, gente, desconfia, da, sabedoria, de, Deus, e, ele, vai, agora, e, anunciar, as, profecias, do, juízo, de, Deus, e, o, Senhor, começa, a, se, revelar, outra, vez, na, vida, de, Elias, como, soberano, do, universo, como, aquele, que, nunca, deixou, de, ver, e, no, tempo, determinado, por, ele, a, justiça, dele, se, revelaria, Deus, não, mudou, mas, por, amor, ele, convidou, Elias, para, ser, o, porta-voz, da, sua, palavra, essa, noite, eu, queria, convidar, você, a, sair, da, sua, caverna, eu, queria, convidar, você, a, ouvir, o, sussurro, de, Deus, o, amor, dele, para, tua, vida, eu, queria, que, Deus, pudesse, lhe, dar, hoje, uma, nova, visão, uma, interpretação, da, realidade, nova, missão, uma, missão, levar, graça, uma, missão, de, construir, um, legado, que, é, gente, e, uma, missão, de, ser, o, porta-voz, das, verdades, de, Deus, mas, para, isso, você, vai, ter, que, sair, da, caverna, cobrir, a, cabeça, e, deixar, o, Senhor, renovar, as, tuas, forças, por isso, nessa, se, você, já, viveu, uma, recaída, ou, quem, sabe, está, vivendo, agora, uma, recaída, eu, queria, dizer, para, você, hoje, o, Senhor, quer, fazer, algo, novo, na, tua, vida, não, vai, ser, o, vento, forte, nem, o, fogo, nem, o, terremoto, mas, Deus, quer, sussurrar, na, sua, almas, palavras, de, esperança, que, você, precisa, Deus, quer, sussurrar, na, sua, alma, o, amor, que, ele, tem, por, você, Deus, quer, segurar, você, na, palma, da, mão, e, dizer, olha, tem, um, caminho, pela, frente, e, esse, caminho, é, você, cumprir, o, meu, plano, e, a, minha, vontade, vai, ungir, vai, comissionar, e, vai, proclamar, o, que, eu, para, você, se, Deus, está, falando, ao, seu, coração, nessa, noite, se, está, tocando, a, sua, alma, eu, quero, dizer, Deus, está, te, amando, para, sair, da, caverna, e, você, vai, ter, que, dar, passos, de, fé, agora, porque, quando, a, ouve, a, voz, de, de, Deus, a, gente, se, você, essa, pessoa, que, o, Espírito Santo, te, trouxe, aqui, para, gente, conversar, essas, coisas, porque, não, foi, por, outra, razão, então, levanta, agora, do, teu, lugar, sai, da, tua, caverna, porque, o, senhor, quer, fazer, algo, novo, na, tua, vida, se, está, lá, em cima, na, galeria, desce, aqui, por, essas, escadas, se, tem, uma, família, que, se, escondeu, na, caverna, vem, a, família, inteira, porque, hoje, o, senhor, quer, fazer, algo, novo, às, vezes, a, chega, num, momento, da, vida, que, a, diz, acabou, terminou, e, o, senhor, diz, não, peraí, eu, estou, escrevendo, a, minha, história, na, tua, vida, e, Deus, sussurra, no, nosso, ouvido, fala, conosco, toca, o, coração, e, algo, que, a, gente, não, consegue, explicar, começa, a, dentro, da, alma, da, gente, porque, é, manifestação, do, Espírito Santo, de, Deus, não, dá, para, explicar, é, manifestação, de, Deus, então, se, o, senhor, está, falando, com, você, hoje, vem, vem, porque, hoje, o, Espírito Santo, tem, algo, tremendo, para, fazer, na, tua, vida, ele, vai, mandar, você, levantar, a, cabeça, para, olhar, para, frente, parar, de, olhar, no, um, 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 porque, toda, vez, que, a, olha, para, um, 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 tropeça, e, cai, já, viu, a, gente, perde, a, perspectiva, aqui, não, se, olhar, muito, para, um, fica, tonto, porque, a, gente, perde, o, centro, de, gravidade, e, aí, o, senhor, vai, dizer, levanta, tua, tua, olha, para, frente, olha, para, alto, estende, as, suas, mãos, e, eu, vou, te, colocar, o, óleo, o, óleo, dá, um, do, Senhor, gente, como, isso, precioso, como, isso, precioso, eu, queria, convidar, agora, todos, os, pastores, que, estão, aqui, para, gente, fazer, um, ato, profético, aqui, um, ato, simbólico, aqui, vem, aqui, fiquem, aqui, na frente, todos, os, colegas, que, estão, aqui, venham, aqui, eu, quero, orar, por, esses, irmãos, que, estão, aqui, e, logo, depois, que, a gente, orar, venham, aqui, todos, os, pastores, todos, os, diáconos, que, estão, aqui, que, possam, nos, ajudar, eu, queria, muita, gente, aqui, para, ajudar, porque, tem, muita, gente, aqui, tá, todos, os, líderes, que, estão, aqui, da, nossa, igreja, pudessem, vir, aqui, na frente, agora, tá, podem, vir, isso, vem, tá, Liel, pega, aqui, para, mim, faz, favor, tá, nós, vamos, orar, juntos, aqui, tá, lembra, que, Deus, mandou, Elias, fazer, três, coisas, levar, um, são, não, é, comissionar, alguém, e, proclamar, as, coisas, de Deus, eu, quero, orar, por, vocês, para, vocês, saírem, da, caverna, para, Deus, dar, uma, visão, para, vocês, mas, hoje, eu, vou, pedir, para, esses, líderes, fazer, uma, coisa, doida, aqui, vocês, vão, estender, as, suas, mãos, assim, e, eles, vão, pegar, esse, óleo, está, aqui, tá, e, vão, lambuzar, a mão, de vocês, desse, óleo, porque, um, são, é, isso, é, gente, ser, lambuzado, com, óleo, de Deus, esse, óleo, não, poder, ele, não, é, milagroso, ele, não, faz, não, é, sagrado, é, óleo, gente, só, tem, um, tá, é, um, óleo, mas, ele, simboliza, o, que, você, vai, fazer, e, queridos, essa, unção, de Deus, a, gente, leva, em, qualquer, lugar, eu, acho, bonito, porque, quando, as, nossas, mãos, estão, molhadas, com, óleo, se, você, passar, a, sua, mão, no, vidro, como, é, que, fica, vidro, marcado, pelo, óleo, não, é, se, você, passar, sua, mão, no, móvel, como, é, que, fica, o, móvel, marcado, pelo, óleo, se, passar, a, mão, no, cabelo, então, tem, que, lavar, o, cabelo, não, vai, acompanhar, você, porque, você, saiu, da, caverna, e, continua, sendo, servo, de, Deus, Deus, está, te, dando, uma, nova, visão, e, a, dor, pastor, Deus, vai, derramar, desse, mesmo, óleo, para, curar, a, sua, dor, porque, os, pensamentos, automáticos, que, fazem, com, que, a, sua, dor, fique, ainda, maior, o, senhor, vai, começar, tirá-los, um, a, um, e, dizer, olha, para, frente, eu, preparei, algo, novo, para, você, e, aí, você, vai, ser, desafiado, por, Deus, a, comissionar, alguém, querido, você, precisa, abençoar, a, vida, de, alguém, ser, abençoado, por, alguém, você, precisa, ser, discípulo, e, discipulador, você, precisa, estar, junto, com o povo de Deus, não dá para viver sozinho, porque, toda vez, que a gente anda pela fé sozinho, a gente vai tropeçar, pode ser um grande profeta, como Elias, ele, 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 e, aí, o Senhor, vai te encher de autoridade, para, proclamar, as coisas de Deus, está bom, vamos orar juntos agora, eu vou orar, logo depois dessa oração, a gente vai começar a cantar, tá, todo o povo de Deus, vai ficar de pé, a gente vai cantar, enquanto a gente estiver cantando, esses irmãos, vão passar por vocês, e vão, passar a mão, molhada no olho em vocês, isso é um símbolo de fé, não é que a mão de vocês, vai ficar poderosa, está claro isso para você? você vai sentir o perfume, e quando você chegar em casa, e continuar sentindo o perfume, diz assim, Senhor, obrigado, porque não só o sussurro do Senhor, está aqui, mas o teu perfume, me acompanha, amém? então vamos orar, Pai querido, aqui estão os teus filhos amados, o Senhor os trouxe aqui, eu não sei a natureza das cavernas, mas eles hoje ouviram o teu chamado, dizendo, sai para fora, sai, e eles vieram aqui, e num ato de reverência, cobriram a sua cabeça, dizendo, Senhor, olha para mim, trata a minha vida, reconstrói, aquilo que está quebrado dentro de mim, e eu quero te pedir, que nesta hora, Pai, o Senhor que toca, o Senhor que checa a alma, o Senhor que fala conosco, o Senhor que sussurra, está no nosso ouvido, eu quero te pedir, dê a cada um deles, uma nova visão, se esses pensamentos automáticos, de autodestruição, vem do inimigo, eu quero repreendê-lo, em nome de Jesus, se eles vêm da alma, que está doente, eu quero te pedir, cura essa alma, em nome de Jesus, se eles vêm de um Espírito, Senhor, que ainda não conheceu, o teu poder, e a tua voz, eu quero te pedir, Senhor Jesus, olha Senhor, para essas pessoas, e enche com o teu Espírito Santo, e nessa hora, eu quero te pedir, Senhor, amplia a visão do teu povo, que os olhos, que estão focados, só para dentro, comecem a enxergar, aquilo que o Senhor, vai fazer para fora, porque, o Senhor nos trata, mas o Senhor nos mostra, que temos uma missão, nessa terra, e eu quero te pedir, Senhor, que na hora, que as mãos deles, foram ungidas, forem ungidas, que o Senhor, derrame o teu Espírito, sobre eles, e que a unção, da tua graça, acompanhe a vida deles, e por onde quer, que eles forem, no trabalho, na escola, na família, Senhor, nos momentos de dificuldade, dificuldade, nos momentos da alegria, a unção, e o perfume, do Senhor, esteja sobre eles, e que Senhor, que as pessoas, possam sentir, o bom aroma, de Jesus, na vida deles, Senhor, enche o coração deles, da tua palavra, porque a Bíblia diz, que a boca, fala do que o coração, está cheio, e eles possam, proclamar, o teu poder, e a tua misericórdia, que eles sejam, testemunhas vivas, de um Deus, que se importa, de um Deus, que trata, de um Deus, que renova, de um Deus, que cura, de um Deus, que transforma, a vida, e o mundo, ao redor, é aquilo, que oramos, em nome de Jesus, amém, e amém. Aleluia, Santo, Santo, Ó Senhor, Deus, poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és Santo,